Fala moçada do canal, firmeza, tô aqui pra mostrar pra vocês uma carretilha chamada da Marina Sports Opção muito em conta, cara, pra você que tá iniciando a sua pesca, quer comprar a sua primeira carretilha Eu recomendo demais essa carretilha Intruder da Marina Sports Eu já tive, eu tenho essa carretilha aqui, ó Há mais de 10 anos foi a minha mamãe que me deu Sim, foi presentinho ali, eu fiquei super feliz Eu já uso ela há muitos e muitos anos E cara, até hoje ela tá funcionando perfeitamente Eu diria que assim, no mercado, é uma das melhores opções pra comprar Que tu que tá começando assim, sabe Chega na tua loja e pede assim uma opção mais barata, mais em conta pra começar Vou até tirar aqui da vara pra mostrar melhor pra vocês Ó Vamos tirar daqui Tirei Beleza Pessoal, essa carretilha aqui, eu tenho ela há mais de 10 anos Ela já caiu dentro da água, ela já ficou toda mergulhada Eu nunca fiz a manutenção dela, sem brincadeira Eu nunca abri ela Passei graxa, nada Ela continua aqui após 10 anos Tu pode ver que ela já tá sujinha de terra Tá meio embarrada Alguns pontos tá raspando Vamos falar dessa carretilha aqui Geralmente, tipo assim, ó Eu diria das marcas nacionais que tu compra É bem barata E assim, ó Em relação às da China Eu vou te falar uma coisa Eu já comprei duas carretilhas da China Uma da... Uma era da Polo e a outra eu não lembro o nome Não duraram mais 3 meses comigo Sendo que tipo essa daqui Ela só tem um rolamento Ela já tá tipo 10 anos de uso Claro que eu não faço uso dela pra pesca de peixes muito grandes Geralmente ela é uma carretilha Que ela fica reservada Mas pra tipo, botar uma pequena chumbada Um pedaço de carne ou fígado pra pegar o judial bagre Ou geralmente assim, eu uso ela pra pegar traíras Traíras via isca de cabo de aço no lambari, certo? Eu já pensei com ela na isca artificial Mas eu dou preferência pra carretilhas mais potentes Que possuem um freio aqui mais forte Pra até não quebrar ela Mas assim, você quer dar um presente pro seu filhinho Pro seu sobrinho Não dê meia, gozada Quem dá meia não é nem ser humano É uma minhoca Você tem que dar isso aqui, ó Cento e poucos pilas Cento e poucos reais Dá esse aqui Melhor presente que tem Então vamos lá Essa aqui é uma carretilha Que ela só tem um rolamento O que é um pouco ruim assim Não, não é ruim Quem já usou, tipo, por exemplo Carretilhas com quatro ou mais rolamentos Vai ver que o movimento é muito mais suave Muito melhor de qualidade, sabe Tem uma fisgada, um arremesso melhor Mas Pra quem tá começando, gozada Entre uma varinha de bambu Isso aqui, né Vamos botar isso aqui Então vamos lá Ela tem apenas um rolamento, certo Mas ela Funciona bem De acordo com o trabalho Ela tem aqui, ó Uma Deixa eu ver se consegue mostrar aqui na imagem Tá aqui, beleza Se consegue mostrar aqui na imagem Dá pra ver que ela tem uma razão de recolhimento De seis pra um Ou seja Cada uma volta que tu der aqui Vai fazer seis vezes o recolhimento aqui Ela tem, acho que se eu não me engano Um freio pra Doze libras O que é relativamente bastante São aproximadamente, acho que Uns Cinco quilos O que é bem em conta até E ela tem uma capacidade Geralmente Se tu botar a linha De trinta Trinta milímetros Acho que ela aguenta em torno De uns cem metros O que é algo bem interessante Pra quem tá começando Essa carretilha aqui Cara Ela já caiu na água duas vezes Duas vezes eu tive a infelicidade Tipo, ver ela Cair da vara Criando água E mesmo assim Ela continua funcionando Ou seja Ela é boa Pra quem tá começando Excelente escolha, sabe E ela tem tanto Ela tem tanto freio magnético Como freio centrífugo Não é o melhor dos que tem Realmente assim Tu nota assim Que essa aqui é uma Que faz bastante cabeleira Até num vídeo que eu fiz Pescando palometa Vulgo piranha Ela Ela fez duas, três vezes cabeleira Certo Às vezes do mês que tu regule Ela vai fazer um pouquinho Mas depende também Do teu movimento A tua chumbada A tua vara E é isso pessoal Eu fico aqui pra disposição Pra quem quiser fazer perguntas Dúvidas Mostrando aqui o bichinho novamente Eu gostei muito dessa É uma carretilha Que eu guardo de coração E pra você que tá começando É uma excelente escolha Então pessoal Dê like Se inscreva no canal Dúvidas pode perguntar à vontade Até o próximo vídeo